É foda, vai ter que fazer de novo. Mentira, velho. Acabei de brincar, mano. É foda, é foda, é foda. Vai ter que tentar de novo. Tá, tá, peraí, peraí, peraí. Caralho! Eu achei que ia imitar, sei lá, o bagulho robótico dela, não? Mano... É, só falta o... Só falta o efeito de robô, velho. Ah, entendi. Tá bom, agora...